E aí, hello guys, how are you? Professor Renato Baggio mais aqui pra vocês fazermos outra correção de questão. Hoje eu trago pra vocês um trecho de uma questão, você sabe, nossos vídeos são curtos e bastante pontuais. E a gente, claro, vai dar uma aprofundadinha na medida do possível, porque a ideia aqui é você começar a ter o feeling da banca, enriquecer vocabulário e receber algumas dicas referentes a conteúdo. Se você quiser se aprofundar de verdade, aí você já sabe, nós temos o curso mais completo do país em preparatórios para concursos públicos de língua inglesa. Legal? Então, olha só, questão da ESAF, que é a nossa escola de administração fazendária. E aqui a gente tem uma questão com título, olha que interessante, né? Young Liberal and In Command, que diz aqui, jovem liberal e no comando. E ali, onde ele diz source, fonte, é da onde foi tirado esse texto, né? Então, foi tirado lá do site do economist.co.uk. Lembrando que UK é a abreviação de United Kingdom Reino Unido. Então, enfim, cada localidade vai ter lá uma parte final do site, o nosso no Brasil aqui é BR, né? E olha só o que ele diz aqui. Bom, vamos ler o texto. Bom, então. Então, esse é um tipo de questão que também, outra banca que gosta muito disso é a FCC, a Fundação Carlos Chagas, que são bancas que trazem, às vezes, uma palavra faltando no texto, né? Não são todas as bancas que fazem isso, mas vale a pena a gente praticar, né? Caso isso vire moda, né? E aí, o que acontece? Nós temos aqui um textozinho, nós vamos traduzir. E na questão, dá uma olhadinha lá comigo, ó, você tem ali que escolher os espaços, né? O que preencheria o espaço número 1 e o que preencheria o espaço número 1.1. Então, a questão diz... Analise as alternativas gramaticais seguintes a fim de se escolher aquela que preenche apropriadamente cada um dos espaços numerados. Gaps são espaços lacunas. Esse tipo de questão, por que eu já vim pra ela aqui antes de traduzir o texto? Porque é assim que você resolve. Você olha as opções que ele te dá, volta para o texto, legal? Lembrando que, olha só que interessante, todas as primeiras ali, ó, aquelas que corresponderiam a preencher o primeiro espaço, elas são conjunções. Eu já te falei, é importantíssimo você ter uma boa lista de conjunções, decorar as conjunções, por que todas, ó, todas as bancas amam fazer questões de conjunções. Além delas serem elementos importantes que compõem o texto, pra você poder, então, entender o que o texto propriamente está dizendo, elas amam colocar conjunções nas questões. Nós não vamos escapar disso, legal? E ali você percebe que no segundo, né, o que corresponderia ao segundo espaço, você tem opções de tempos verbais ali variados, né? Ali a primeira letra é a past perfect, a segunda é a present perfect, a terceira ali, ó, a letra C, were, é simple past, e assim sucessivamente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que caberia. De acordo com a tradução, a gente já vai ver qual dos itens aqui é o melhor pra se completar. Uma coisa tem que chamar a tua atenção. Basicamente, todas as palavrinhas aqui, ó, todas as palavrinhas que começam cada item, são conjunções adversativas, né? Aquela conjunção como mas, porém, entretanto, Então a gente vai ter que ver aqui qual delas melhor se encaixa. Em especial, qual delas, por exemplo, poderia começar uma frase? Ó, a letra D, já sei que não pode ser, porque a letra D tem a palavra DOE, e a palavra DOE, ela é uma conjunção que ela geralmente é usada no final de uma frase. Voltando no texto, eu consigo perceber que aqui, ó, a primeira palavrinha que virá aqui está começando uma frase. Então, às vezes, só de você conhecer um pouquinho de conjunção, pronto. Um item ali já eliminamos. E, evidentemente, que você tem que saber decor o que significa cada um dos itens, senão você não consegue responder. Vamos dar uma olhadinha, então, no que nós temos ali de tradução do texto? Vem comigo, então. Ele diz assim, ó, no dia 15 de abril, né, na quinta-feira, a preposição ON é usada quando a gente tem datas completas, tá? Quer fazer essa anotação? É bem legal. ON é uma preposição que tem várias traduções, vários usos, mas quando a gente fala de data, ela refere-se a uma data completa. Então, no dia 15 de abril, numa quinta-feira, olha só o que ele fala aqui, ó, ele fala os adversários ganharam uma batalha crucial na sua tentativa de o quê, ó? De se derrubar o quê? Agora eu tenho que buscar o meu substantivo. Eu vou lá atrás, ó, de derrubar o sistema. E aí eu vou fazendo o macete da garota bonita e voltando. O sistema político, empresarial, elitista e conservador da Coreia do Sul. Tá? É isso que ele tá dizendo nessa primeira frase. Eu fui voltando com os vários adjetivos, seguindo o nosso macetinho da garota bonita. Legal? Você viu que essa palavra, bed, ela tem aparecido em bastante textos? Vale a pena ela entrar pro seu caderno léxico. Bed significa uma tentativa. Cai bastante. E aí, olha só. Ele fala aqui, ó, bom, eu já sei que é uma conjunção adversativa, Então, a ideia nesse primeiro espaço é dizer, porém, porém, os eleitores do país, olha só, e ele fala aqui, capazes de escolher os seus líderes livremente desde o final da década de 80. Muitos deles, especialmente os jovens, né? Os mais jovens, ainda consideram, ó, their brand of democracy, o seu tipo de democracia sendo corrupta, outdated, significa desatualizada, quer dizer, né? Fora, não tá atual. E injusta. Olha isso. Então, muitos dos eleitores consideram que o sistema democrático deles não é bom. Legal? Bom, já sei que o primeiro espaço, a gente vai ter que completar ali com um porém, alguma coisa assim. E aqui, ó, olha só a dica que eu tenho pra te dar. Quando eu tenho a palavra sense, é essa aqui que vai me ajudar a responder agora corretamente. Já que o primeiro item não ajudou muito. O primeiro item não ajudou muito porque todas as conjunções das opções das respostas são conjunções adversativas, certo? Mas o segundo item aqui, o segundo espaço, como eu tenho sense que significa nesta frase, porque ali tem outras traduções, tá? Significa desde o final da década de 80. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Toda vez que a gente tem um tempo verbal que ele quer dar essa ideia de algo que começou no passado e continua no presente, tá? Algo que começou no passado e tem ideia de continuidade. Portanto, não ficou no passado. Se começou e terminou no passado, é simple past. Não tem nem o que discutir. Mas existe um tempo verbal que não existe no português. Se você quiser saber sobre ele, corre lá no nosso curso completo porque ele cai. Tá aqui a prova. E ele é um tipo de passado que não acaba. Isso mesmo. Eu já disse que ele não existe no português. E o nome da criança é esse aqui, ó. Ó. É um tal de present perfect. Quer dar uma googlada nesse cara aqui, ó? Pode jogar no Google. Eu só faço uma ressalva, tá? Quando você joga esse assunto lá no Google ou no YouTube, você pode acabar encontrando muito material que vai confundir você. Tá bom? Mas se você entender, tudo bem. Se você não entender, já sabe que eu tenho aqui o curso completo pra te explicar esse present perfect que é recorrente nas provas. E basicamente é assim. Você tem que aceitar qual é o conceito dele porque ele não existe no português. Ele é um tempo verbal que indica o passado e que fala do agora ao mesmo tempo. E ele tem essa configuração aqui, ó. Ele é usado com o verbo auxiliar have ou o has mais um verbo qualquer na forma do passado participio que a gente chama popularmente no inglês de terceira forma dos verbos. Então o que a gente tá procurando é essa configuração aqui pra poder completar esses espaços. Legal? Pra dizer o quê? Que porém, nessa ideia do espaço número um, os eleitores foram capazes de escolher os seus líderes livremente desde aquela data. No sentido de que eles têm sido capazes de escolher livremente. Ora, agora quando nós vamos pras opções, veja, had been não é present perfect. Por quê? Vamos voltar? Present perfect usa o auxiliar na forma do presente. O had been tem a forma do auxiliar no passado. O que o nome dele muda, ele é past perfect. Não serve. Letra B, opa, casou legal, hein? Não pode ser simple past, que a gente já viu. Não pode ser would have been, que dá a ideia de que teria sido. Não. E aí poderia ser a letra E também. Mas olha que interessante. Aqui a gente tem although e nevertheless. Tradicionalmente, quando você tem que começar uma frase com uma conjunção, a conjunção mais usada é realmente although, que significa entretanto. Portanto, aqui nós ficamos com a letra B. está vendo a importância de você saber as conjunções. É isso. E nos vemos na nossa próxima correção. I see you. Bye. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.